Salve a Xangô! 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 Tem filho de Ogum aqui? Sim! Tem ou não? Tem! Tem filho de Oxóssi? Tem! Tem filho de Yansã? Tem! Mas todos somos filhos de Xangô também, não é isso? Boa! Aprendi! Salve a Xangô! 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 Minha porta é de trovão 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 Eu pego a força do leão, minha voz é de trovão Não gosto de injustiça, mas não sou vermelho não Sendo filho de Xandor, minha missão é devolver o amor Sendo filho de Xandor, minha missão é devolver o amor Eu sou filho do rei, de Xandor na outra vez em rei Na força do leão, minha voz é de trovão Na força do leão, minha voz é de trovão Sendo filho do rei, de Xandor na outra vez em rei Na força do leão, minha voz é de trovão Sendo filho do rei, de Xandor na outra vez em rei Eu pego a força do leão, minha voz é de trovão Sendo filho do rei, de Xandor na outra vez em rei E a força do leão, minha voz é de trovão Eu não tenho uma força do leão me após azoar no mundo Eu não tenho uma força do leão me após azoar no mundo eu não vou chegar a ovo глазante brilho Ooh!